Olha os golzão galera, olha os golzão Olha que loucura Nossa pipocão da bala O cara da hoje está vindo, doida Pode ir meu querido, vai com dedos Salve Reynos, beleza? Rangel aqui, sejam bem vindos a mais um vídeo O vídeo de hoje aqui é um rolezinho que eu gravei Domingo passado agora, eu decidi fazer a abertura Porque eu estava animado demais, foi o primeiro rolezinho A galera que eu dei com ela Tem 3 anos que eu tenho essa pala já, 3, 4 anos E eu nunca reuni uma galera para dar uma volta Porque só ficava na oficina E agora eu vou ver se eu consigo reunir a galera todo domingo, sabe? Para dar um rolezinho e tudo Mas é isso ai, fica ai com o rolezão Olha os golzão galera, olha os golzão Mas é isso ai Nossa demais Aqui é a borda do moço, da Lobona Corozão aí, né? Ai que estilo. Ai, que loucura. Que bagunça. Olha lá, olha lá, Brasília, né? Chique demais, olha lá. Olha os antigos. Top demais. Deixa eles passar. É mais dois opalas para chegar também, mas vamos dar uns rolês, gente. Opala do Felipe e aquela do Tadeu, vocês já conhecem? Tadeu, top mais. Turma nossa, agora dá um olezinho mais tranquilo, só eu acostumei com as boletas. Vamos fazer isso aqui, olha. Brasileira. Linda demais. Ai, anda só no desfile. Tão do que os golzinhos na costa da maldade, do Tristec e tudo. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Olha. A altura esteja boa, acho que dá. Igualzinho na frente lá nos BBE, vocês viram, muito toque. Agora eu vou começar, vou começar a vir os Khartouba aí no canal. O padelzinho daquela pinca turbinar dele. Dá para dar uns rolê massa, passar ele no serviço da mulher. Olha que a cara está com o somzão rafiando ali. Vem abraçar a Abel Ferreira para vocês conhecerem. Nossa, que bocão da bala. A cara da onde está vindo, doida. Pode ir, meu querido, vai com Deus. É, cara, eu estou cumprimentando a gente. É, bom demais. Olha. Olha. Eee, cidadinho. Ah, cara, é isso que eu fiz a minha vida, cara. Você faz doido. A vida para dar uns rolê. A pala só ficava na oficina. Agora estou fazendo para aproveitar ela. 22,0021 encara craig Share. Houve a vacuna curtir aqui. Tranquilante 1ºC também Olha. Vamos pra gravar aqui, ó. Caiozão que tá comandando o rolê. Onde ele for nós vai, toada que ele for nós vai. Já gravou aquela Brasília no canal? Esses dois aqui eu fui incisar agora, gente fina demais. Tava passando na rodovia e viu a gente. Mas eu vou dar um rolê aqui. Nossa, que paisagem aqui, que imagem bonita. Só o comboio. Óbvio demais. Chegando na casa do Apala, né? O posto. A galera vem tudo doendo. Apala feia com a cara toda arrebentada. É isso aí, cara. Esse foi o rolêzinho de hoje. Não vai parar aqui agora. Tomar uma... Uma coca porque eu não bebo. É isso aí. Se inscreve no canal, deixa aqui o like. Estamos juntos.